Ações 2024 na Cidade Verde, oferecimento FMX Móveis, a número 1 em móveis para escritório, cartão de todos, é da família, Piauí Cimentos, o melhor cimento você encontra aqui, ou de contabilidade, mais que contabilidade, somos parceiros para o seu crescimento, mistura fina, a moda que deixa marca. Estou recebendo a Paula também no estúdio, logo nesse início de semana, nesse 1º de julho, para trazer informação para a gente sobre mais uma pesquisa de intenção de votos que foi divulgada nesta segunda-feira, 1º de julho, para oito de Picos. Convido você para acompanhar junto comigo e a Paula Monizzi, aqui no telão do Jornal de Picos, essas informações, a gente sabe, né Paula, período de pré-campanha é muito comum também, essas pesquisas de intenção de votos, os partidos, muita gente fazendo esse tipo de pesquisa aqui na cidade. Agora, o Instituto Credibilidade, logo nesse início de semana, divulga mais uma pesquisa de intenção de votos para prefeito de Picos. O período de coleta de dados dessa pesquisa aconteceu do dia 22 a 24 de junho. A margem de erro a gente encontra aí 3,68% para mais ou para menos. Realizada a pesquisa pelo Instituto Credibilidade e aqui logo abaixo você tem o número do registro dessa pesquisa registrado junto à Justiça Eleitoral. Então, sobre essa pesquisa de intenção de votos para prefeito de Picos, a gente tem esse resultado. Intenção de voto, pesquisa estimulada para prefeito. E a gente sempre destaca que essa pesquisa estimulada é quando os pesquisadores, a equipe que está trabalhando em rua, ela apresenta o nome de pré-candidatos a prefeito. A gente tem esse cenário, pré-candidato X, Y, Z, K, quem é que você vota? E a pessoa diz em quem ela vota. Essa é a pesquisa estimulada. Aparece liderando essa pesquisa de intenção de votos para prefeito de Picos, o médico picoense, deputado estadual, Pablo Santos, do MDB, pré-candidato a prefeito, aparecendo com 59,71% dessa intenção de votos. Na segunda posição, o prefeito de Picos, Gil Paraibano, do Progressistas, aparecendo com 20% dessa intenção de votos. Não sabem, não opinam, 14,71%. Votaria nulo ou branco, 5,57%. Sobre... Oi, Paula, pode falar. Aqui a gente poderia até destacar, Clebson, tendo em vista esse quadro aqui inicial, que ele é mais expansivo, né? A gente pode perceber que o eleitorado de Picos, nessa fase de pré-campanha e partindo dos resultados dessa pesquisa, o número de indecisos ou não sabe opinar é bem abaixo, né? 14,51%, pouco mais de 14%, né? Então, é um número considerado inferior para essa fase inicial que a gente está, né? A gente ainda não teve nem as convenções, nem registro de candidaturas, mas a gente percebe que dentro do eleitorado picoense, a opinião já vem sendo formada há algum tempo, né? Isso é o que vem revelando as pesquisas eleitorais que estão sendo realizadas aqui na Cidade Modelo. Importante esse recorte que a Paula traz para a gente. Nessa segunda cartela aqui, a gente encontra os votos válidos também da pesquisa estimulada para prefeito. A gente encontra nesse recorte o pré-candidato pelo MDB, o deputado estadual Pablo Santos, acumulando 74,91% de votos. Esses votos válidos. Na segunda posição, o prefeito de Picos, pré-candidato pelo progressista Gil Paraibano, com 25,09%. E aqui a gente tem esse recorte, Paula, dos votos válidos para as eleições municipais em 2024. E a gente consegue observar, dessa pesquisa do Instituto Credibilidade, essa diferença, né? A gente consegue observar, com base nessa pesquisa, que o pré-candidato do MDB, o Pablo Santos, realmente, ele está bem à frente do Gil Paraibano. É uma diferença de mais de 40%, né? É uma diferença bem expressiva para essa fase em que a gente se encontra de pré-campanha, né? E em todas as pesquisas até agora divulgadas, registradas na Justiça Eleitoral, que foram divulgadas, o pré-candidato médico picoense Pablo Santos aparece liderando em todas elas, né? O que chama a atenção nessa recente pesquisa que a gente está apresentando aqui para você, telespectador do Jornal de Picos, é de fato a maioria, né? O distanciamento entre os dois candidatos. O Pablo está liderando, realmente, numa vantagem bem expressiva e, na linguagem popular, assim, dizendo com folga, né? Isso partindo dos dados que são apresentados nessa pesquisa realizada pelo Instituto Credibilidade. Uma diferença aí de mais de 40% em relação ao atual prefeito de Picos, o Gil Paraibano, que contabiliza aí 25,09%. Além da quem o picoense vota em 2024 para prefeito de Picos, o Instituto Credibilidade também quis saber da população quem o picoense não votaria para prefeito de Picos. Convido você também para acompanhar esses números da pesquisa do Instituto Credibilidade. Rejeição, pesquisa estimulada para prefeito de Picos. Nesse recorte, o pré-candidato do Progressistas, o prefeito Gil Paraibano, aparece liderando essa rejeição com 54,29%. Na segunda posição, o pré-candidato do MDB, o deputado estadual Pablo Santos, com 11,57%. Não sabem, não opinam, 14,29%. Não rejeita ninguém, 19,86%. E a gente chama a atenção agora também, né Paula, para esses dois números. O Gil Paraibano agora aparece liderando essa rejeição e novamente não sabem, não opinam e também não rejeitam ninguém, também trazendo esse número que é importante a gente observar nessa pesquisa. Isso, nas pesquisas anteriores, o número de rejeição, ele sempre também vem mantendo essa parcial que o Instituto Credibilidade traz, nessa pesquisa que foi divulgada hoje, nesta segunda-feira. O Pablo, ele realmente tem entrado nessa média aí de 9,11%, né? O índice de rejeição ainda considerado abaixo, se a gente comparar ao do atual prefeito Gil Paraibano, né? Que totaliza aí 54,29%, né? É um índice expressivo, porque a gente sabe que o índice de rejeição é aquele candidato que realmente você não votaria de jeito nenhum, né? Então aí agora tem que ser realmente trabalhado essa questão de aceitação aos nomes, né? Diante desse alto índice de rejeição, a base governista aí tem esse desafio realmente para poder trabalhar aí agora, nessas fases aí seguintes, anterior às eleições desse ano, né? As fases de campanha, enfim. Tem que ter um poder de articulação para melhorar esses resultados. Porque o que a gente vem falando? Constantemente essas pesquisas vêm sendo divulgadas, e aqui a gente explica para o telespectador, e o índice de rejeição, o atual candidato, o pré-candidato, o prefeito de Picos Gil Paraibano, vem liderando em todas elas, com essa margem de 40% a 50%. Essa pesquisa do Instituto Credibilidade, você consegue acessar essa pesquisa lá no nosso portal também, tem cobertura completa sobre esse assunto, no cidadeverde.com.picos.